Essa é hit! Pra cima! Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando meu te amo Eu amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu Papai deixa você ser só minha E te malia, nané, e te malia Seu Papai deixa você ser só minha E te malia, nané, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando meu te amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia E te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia